Oração à Generalíssima Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Generalíssima do Exército Brasileiro, em triunfante peregrinação, visitais esta grande nação. E em cada lugar por onde passais, Deus abre os céus e concede-nos graças. Joelhos no chão, rosários nas mãos, unidos rezamos por nossa nação. Diante de vossa imagem aparecida, formamos o Exército da Generalíssima. Aonde chegardes, ó Virgem Maria, o inimigo jamais poderá triunfar. Pois da presença da Mãe de Deus, em retirada ele baterá. Fardada, com vosso manto azul, percorrei o Brasil de norte a sul, para destronar o mal e entronizar o vosso Filho Jesus. Generalíssima Imaculada, marchai à nossa frente e esmagai a cabeça da serpente. Nesta batalha, ó Mãe de Deus, a vós recorremos. Rogai por nós, os filhos teus. Amém. 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 Obrigado.